As minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Meu coração eu quero levantar Diante do meu altar Espírito, Espírito Encha-me na vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser Mais uma vez, diga bem forte, aleluia Espírito, encha-me na vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar, Senhor E em louvor te adorar E em louvor te adorar Meu coração eu quero te adorar Diante do teu altar Mais uma vez, as minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero levantar Meu coração eu quero levantar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar De teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar Diante do teu altar De teu altar Senhor, nós chegamos a sentar Pai